Boa noite. Boa noite, Guiné-Bissau. Boa noite, Diaspora. Nós estamos ali na Safin, nobinho de campanha de Bafatá. Mãe, o que tem para ali? Cucuridrito. Não chega ali, autoridades... Hã? Bom, essa é a situação que passa na Safin. Bloqueio total para ver o que está acontecendo ali. Tudo o material que vem de PAG para a campanha está deixado e passa na corra de Safin. Hora que o material de campanha de Mareng 15, autoridades estão bloqueando o material. São uma covoia. Carros estão atravessando na estrada. Nenhum carro toca cá na passa, nenhum táxi cá na passa. Não chega super cansado realmente. Mas não luta porque existe lei, existe direitos iguais para tudo. Partidos políticos têm direito a ti, se é material para a campanha. E a nós, ali na Safin, toda hora que não é uma testiga e razão de bloqueio pelas autoridades. Então, se nós cá na passa, jovens de Sidi Comã, nenhum outro carro tem cá na passa. Tocatocas cá na passa, táxis cá na passa, carros de mercadoria cá na passa. Não se não apoia. Carros está atravessado no meio, distraído, assim. Delíte-la. É a situação que nós vivemos na Safin. Porque a nós tudo não temos direito de entrar com o material de campanha. E o PGC, consciente de ser derrota já, tem estado na cria, imensos problemas. Tem estado na faça e bloqueio. E a atitude de mau perdedor. A atitude de mau perdedor. Uma coisa. Carros está atravessado. Sim, entendi como é na Pirri. Até a Xacomã. E a osso, o vai ou racha. Aí, agora. E o que é agora? Sim. Portanto, o vai ou racha. Para ver o que é que o PGC tem que entrar com esse material da Corra de Safin. Aliás, eu trabalho a Corra de Safin própria. A mim, cantinho. Corra de Safin tirado, vai lá. Um cantinho que é comandar a osso. Eles ainda usam contra a Madem. E é uma luta para a bem da Guiné-Bissau. É uma luta para o bem-estar do povo de Guiné-Bissau. É uma luta só de nós e Madem. E então, jovens de Madem decidem com a. Se não o material de campanha passa. Não o material de campanha passa. Nada mais que não passa. Assim que Carlos está atravessado na estrada. Não entra ninguém, não sai ninguém. Não é com a senhora que não é de sair ali. Quem que está fora, no interior, que não é bem para a Safin, é que é situação que não encontra. Quem que está na Bissau, que não vai para a Safin, é que é situação que não encontra na Corra de Safin. Tudo Carlos está atravessado na estrada. Ninguém passa. Um homem toca-toca na Piri, tem paciência para deixar passar. Lá atrás. Mas se nem se deixar de passar lá atrás, ali diante, e cá não passa. A situação tem que acabar. É abuso de poder, tem que acabar. É abuso, é desigualdade, tem que acabar na Guiné-Bissau. E não tem como se acabar com a campanha eleitoral. Portanto, a nós tudo não tem o mesmo direito de te ensinar carros, ou não motos, ou seja o que for via terrestre. Eles é por te ensinar. Eles ainda, PJC, não te ensinar, te dar o luxo de lugar. Avião, Boeing, Esquenaria, a boca está paga salário, a boca está compor estrada, a boca está compor hospitais. Botar a Sacumã. Porque dinheiro do Estado, dinheiro de onde seja que vem, eu tenho que tomar, eu vou usar para materiais, para alugar aviões de cargueiros, para terem materiais de campanha. Ainda por cima, a bonitura, os companheiros que estão na mesma luta com o Bó, para terem também sem materiais. Essa situação que eu não vi, o carro está atravessado desde o Correio da Fintela atrás. Inclusive, aprendi no diretor de logística, que é o Bar de Aite, que segundo não havia relatos, e foi preso com violência. Botar, nós tínhamos prendido a mão para trás e levar para o comando. Segundo relatos de populares, nós nunca tínhamos ainda ali. Só gosto que nós tínhamos ali tanto o coordenador Brahma Camara como o próprio candidato, o Marçocão Embaló. Nós tínhamos ali, nós tínhamos tudo ao mesmo tempo ali nessa fim, na caravana, tínhamos essa fim, e de para que é a situação. E foi uma atitude espontânea de jovens, de militantes, de madame G15. E então, e a situação que nós não vivemos, não quer saber ter quando nós saímos, eles estão atrapalhando ali de carros. Tocatocas que chegam a bater ali, eles se voltam para trás, eles estão já virados, tudo o que eles querem pedir, é cacetado. tudo está com nervos da flor da pele. E, portanto, essa informação que nós temos para nós, boas de carros, atravessaram na estrada. Nós estamos super cansados, mas não queremos desistir de nosso direito, não queremos desistir de lutar para a igualdade de direitos que o PSGC tem, que todos os outros partidos tem para entrar nesse material. Eles estão dando luz de tisse avião no aeroporto, sem fiscalização nenhuma, nem polícia, nem alfândega, nem guarda, nem ninguém. Não quer saber o que é notícia, é só caixotes ou caixas, é só falar com o mar, e material de campanha. Quem sabe o que é que está lá? Quem sabe o que é que é que reentra no aeroporto? E, no entanto, ninguém quer fazer nada. A nona vem com os carros, que não passa, que tudo que não é que é. E também está bloqueando a situação. Autoridades próprias, funcionários de Estado, polícias, que têm que intervir no assunto de política. Eles estão para definir os interesses do povo e a nós, enquanto partido político também, enquanto não afastamos a campanha, a nós, militantes, a nós também e o povo. Portanto, é a situação que não vivemos em nenhum momento, não é só fim. Não tem hora de chegar à casa, não tem hora de tomar banho, hora de comer, hora de dormir. Nós estamos desde as sete da manhã no caminho, não corra tudo seis horas e, então, não chega ali, não me se batiga, não caça, em paz e sossego para não descansar, mas nunca pode. A luta continua. Viva a Madem G15, viva a Guiné-Bissau, viva direitos de cidadãos e viva oportunidades e direitos iguais para todos os partidos políticos de Guiné-Bissau que não participam na campanha. e se fornexer que o Brasil Íh, Pára, apára. Pára, Vá para, apára, apára. Não, vai para! Pô, vou deixar! É bom! Não, vou deixar... Sim, abre cadeira não, não fica. Não, para, estupidez. O que fazão branco aqui nessa? É para, chamar boiás! Todo mundo está com o nervo da flor da pele, brigas para aqui e brigas para lá, porque houve jovens que vêm comandados para me provocar, jovens de madame. Então é a situação que não aconteceu em nenhum momento. É na crise de um outro fisicamente, para via de bocas fuleiras, que é bem ensinado contra a juventude de Marém. Não está ali. Nunca tem mais informação. Por enquanto, só de Kikuma, a estrada está fechada. Se botem as intenções de Bim, de Bissau, para Safim, ou botem as intenções de sair de Safim, de interior para Bissau, e melhor o caminho nessa hora ali, para via, o caminho está fechado. Está completamente fechado, carros estão atravessados na rua, na estrada, ninguém entra, ninguém sai de Bissau. Até agora, se não contem informações concretas, de que é que é decidido, e o diretor, não repetir, o diretor de logística foi preso, e segundo não o vi, e foi preso com agressividade, botando a chão, e bimba com o caminhão de materiais, e acha que é que é impedido de entrar, e para deixar o material entrar. Eu acho que é uma matéria acalibida, então, porque o Madem G15, nem momento, o Maurício Socorro, apoiado, que não apoia o Maurício Socorro embalou, nem momento, não está em grande vantagem. Botando de Guiné, de norte a sul, de leste às ilhas, Botasibico, o maior povo está farto, farto, farto de PSGC, eles emitem mudança. Eles, candidato de Madem G15, o Maurício Socorro embalou, ele quer emitir, vai ser o próximo presidente da República de Guiné-Bissau. E então, se uma PSGC, se morres operando, yes, base, base, ou mesmo abusivamente, enquanto trabalha boas histórias, que beás, senão não vem bicho agosto, não faça direto. É conhecer, se é bote, é pui no espaço que a nós não deveria para ter acesso no bote, é pula abusivamente, é nega-se aí, a nós não tinha que criar para bote, não teve que criar de outra maneira, mais perigosa, porque senhores que se acham senhores de terra, senhores de país, é parante, é bote lá. Abusivamente, abusivamente, não repeti. Então, aos mais, e estes dias, é esse que tem estado na condição. Dirigentes de Madem G15, gente específica, gente que gosta de diálogo, que gosta de resolver problemas, que gosta de resolver problemas assim. Uma hora que a situação ultra descamba, é a atitude que jovens decidem. Ela está falando, se nós dirigentes quer não tomar atitude, nós não tomamos atitude. A nós e jovens não caminham de nada, a nós e jovens não mistem mudança, a nós e jovens não mistem quem que não te ensina respeito para não ter, quem não respeita os nossos direitos. Então, é o caos e não existe ali nessa fim. Jovens que tomam atitude realmente de bloquear a estrada, porque chega ali é de parar com o impedimento de entrar em material de campanha para de novo partido. O PSG é um partido definitivamente que o Capulim manda mais na terra ali. Já deu o que tinha a dar, gostei, e rumo à mudança. É a atitude que está a tomar, é o impedimento que está a fazer para outros partidos também, democraticamente, acedir ao poder, e tem estado constantemente no uso e abuso do poder, pura e simplesmente. Mas aquilo é cabelha na Guiné, abuso do PSG se cabelha na Guiné, mas da NG15 que se candidato ganha com grande maioria, que larga maioria, aliás, o Marcio que embalou, que na cintana aqui do Palácio da República, a partir do dia 24, vou escrever aquilo, vou dizer, nem com tentativa de fraude ou não fraude, o povo é que manda, o povo não vota massivamente, o Marcio que embalou, porque aquilo que não tem estado a constatar, ao longo da campanha de 21 dias que termina amanhã, com grande comício, e depois, ainda mais engraçado, o Ministério do Interior tem emitido um comunicado, que ninguém quer fazer comício nas avenidas, mas imagina, a nós não vai para o Espaço Verde, lá que não comício não vai decorrer, então eu considero que a Avenida principal, a Avenida não sei o que, a nós agora no Espaço Verde, que é a Avenida, e dentro está completamente separado da Avenida, aquilo é só para poder impedimento, com esse governo do PSG, a não fechar de campanha, é tudo Martina Guiné-Bissau, mas o Marcio está decidido, ou vai, ou racha, vou escrever aqui lá, porque há hoje, não há mais ansiedade ali. A mim, em princípio, não deveria viajar amanhã, sim, continuar a campanha, mas não importa, a hora que não chega a casa, chega só de tomar banho e sair, rumo à campanha, porque amanhã é o último dia, não vai queimar os últimos cartuchos, nem se mandrogada, que não saia ele, ou se for possível, não, não, tudo no assunto amanhã, para resolver, é problema, ok? Não está ali, não na guarda, não tem mais notícia para vocês, o caminho está fechado, mais uma vez, não chamar a atenção para a Guinness, que está, rumo e se entrar, ou se sair de missão, vai subir com o mar, Carlos está atravessado na estrada, de Safim, na curva, na corda de Safim, que supostamente, e corda que existe, mas que levanta, que apoia, outra vez corda, para poder impedir, materiais de campanha, de uma DMG-15 para entrar, ok? Na de Sabó, se tem mais novidades, na volta, a fazer direto, ou manter informado, a nós, nós estaria firme, não militantes, jovens, e dirigentes, nós estaria tudo ali na Safim, nós estaria firme, e não miste, para o material também entrar, ok? Ok, até já então, boa noite a todos, até já.